Que alegria! Estamos juntos nesta hora da misericórdia. Seja bem-vindo a esta hora de bênçãos e graças na nossa vida. Tá difícil? Tá complicado? Tá duro? Então vem receber as graças de Deus. Ele é aquele que vem aliviar o nosso sofrimento. Ele é aquele que nos dá a tua força, a tua graça para que a gente possa caminhar enfrentando as adversidades da vida e levando o amor a todas as pessoas que nos encontram. Deus abençoe você. Seja bem-vindo você que está em casa pelo sistema Canção Nova de Comunicação e você que está aqui no rincão do meu Senhor. Seja bem-vindo. Palmas para você que hoje está aqui. Que coisa boa! Que maravilha! Estamos juntos mais uma vez. aqui no rincão do meu Senhor nesta sexta-feira. Por quê? Porque estão trocando o piso do santuário do Pai das Misericórdias. Depois de dez anos o piso sofreu desgaste, estava com problemas e precisou ser trocado. Então agora está sendo trocado em breve e o santuário estará mais bonito ainda para te acolher. Seja bem-vindo Padre Evandro. Muito obrigado Adriana, é uma alegria. Hoje sexta-feira estarmos juntos mais uma vez para rezarmos o Santo Terço, o Terço da Misericórdia. Vamos pedir a benção para o Padre Evandro? Um, dois, três e abençam Padre Evandro! Deus abençoe Adriana, Deus abençoe a todos vocês que estão aqui nesse lugar, nesse rincão do meu Senhor, de uma forma especial. Quero mandar o meu abraço e a minha benção a você, que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. Hoje é aniversário de uma grande amiga minha, Denise. Denise lá de Aracaju, faz parte da missão de Aracaju. Denise, grande abraço para você pelo seu aniversário no dia de hoje, minha filha. E hoje nós rezamos pelos aniversariantes. Tem bastante gente fazendo aniversário hoje, Padre, olha só. A Terezinha fazendo 87 anos. Tá aqui a Terezinha? Cadê a Terezinha? Tá presente? Terezinha, cadê você? Não, não tá. O Paulo Godói vai fazer no próximo dia 22. A Neiva Maria Machado Aniversário Toledo, Solange Cristina também. Então, aqui, se tá aqui, fica em pé. Tá? Então, fica em pé pra eu te ver. A Solange tá ali. A Solange tá ali. Levantou o terço ali. Hã? A Neiva, Neiva Maria Machado, a Valsinéia Santos e a Vanilda Soares. Estão aqui? Fica em pé pra gente ver. Palmas pra elas, minha gente. Ah, parabéns. Coisa boa. Vieram celebrar conosco. Aniversário de casamento da Eliane e do José Egídio, 40 anos. Cadê eles? Estão aqui? Cadê? Eu não tô vendo. Ai, gente, eu não consigo enxergar. Acho que tá em casa. O Divino e a Lourdes, 39 anos de casado. Estão aqui? Parabéns pra vocês. Palmas pra eles que estão aqui. Estão quase nos 40 já, né? Estão fechando os 39 e abrindo os 40. E o Paulo Roberto e a Isabel, 51 anos de casado. Cadê? Ah, tá aqui, Isabel. Tá aqui. O Paulo Roberto ficou em casa. Coisa boa. Parabéns. Que maravilha. Tem aniversário aí, padre? Sim, olha, tem aniversário de matrimônio, casados. A Juliana e o Rafael. Cadê a Juliana e o Rafael? Se tiverem aqui, ali, parabéns. Deus abençoe. Os câmeras já estão pegando vocês aí. Isso mesmo. Olha, a Raimunda Júlia está fazendo 92 anos. Está presente a Raimunda Júlia? Está aqui, nesse lugar? Não está presente. Mas a Silvana e a Sílvia. Estão presentes? Estão fazendo aniversário também. A Silvana e a Sílvia. É isso? Deus abençoe. Vanilda Soares, Erlando e Diego. Esses aniversariantes também, se tiverem presente, pode levantar. Caso não esteja presente, nós colocamos aqui, na gota da misericórdia, cada um de vocês, comemorando o aniversário, mas pedindo também, muitas bênçãos de Deus na vida de cada um. Olha, tem uma pessoa que fez aniversário sexta-feira passada, padre. Mas acompanha o texto da misericórdia todos os dias. É o senhor, deixa eu ver aqui, José Domingo Santana. Sim, José Domingo Santana. É o senhor mesmo, a sua filha, que é missionária religiosa, de Maria Imaculada, lá na Bahia. Sua filha, Dulcinea Santana. Ela manda esse abraço para o senhor. Esse abraço era para ter chegado sexta-feira passada, que foi seu aniversário. Mas aí não deu tempo, chegando nessa sexta-feira. Feliz aniversário, Deus abençoe o senhor, viu? E também, eu quero mandar um grande abraço para a Isadora. A Isadora é uma menina lá de Belo Horizonte, que ama rezar o texto da Canção Nova. E ela tirou uma foto muito bonita com a camisa das princesas da Canção Nova. Ela é linda. Hoje eu quero rezar, de forma muito especial, pela Michele Duarte Cunha Ribeiro. Uma menina que está fazendo um tratamento oncológico. Então, pedindo a ela, né? Ou, perdão, não, ela não. Não é ela que está com o oncológico, não, Pedro. Eu estou confundindo as coisas. A Michele Duarte Cunha foi um pedido que chegou para a Cris, do Clube da Evangelização. Ela teve uma paralisia em todo o corpo. E os médicos estão aí, nesse momento difícil, tentando encontrar o devido tratamento para ela. Então, nós estamos rezando pela Michele Duarte Ribeiro. Mas tem uma criança que... A nossa jornalista, lá de São Paulo, ela foi fazer uma matéria hoje, lá no GRAC. E aí, ela encontrou uma senhora que pediu orações. Diz que acompanha a Canção Nova o tempo todo. E ela disse assim, Adriana, o nome da menina é Maria Fernanda do Amaral Trindade. E a mãe pediu que nós rezássemos por ela. Ela tem apenas oito anos e está fazendo um tratamento oncológico. Nós colocamos na gota da misericórdia todos esses nossos irmãos que entram em contato conosco. O sino toca, é a hora da misericórdia. Nós paramos tudo e contemplamos a misericórdia de Deus nesse momento. Que é esperança, que é vida, que é saúde, que é força. A cada um de nós e confiamos plenamente nessa misericórdia. Ô padre, eu queria colocar, já que o senhor falou isso, eu queria que essa mensagem que o senhor falou chegasse a todos os pacientes oncológicos. Muita gente fala, ai, descobri um câncer, acabou minha vida. Não, né? Deus pode mais. Deus está com você, Deus faz maravilhas e Ele pode levar você a uma cura. Deus pode te dar força para enfrentar esse tratamento. O que você precisa agora é de Deus. É confiar em Deus, é voltar-se para Deus. Você vai ver que muita coisa boa vai acontecer na sua vida, porque Deus está com você. E eu queria colocar aqui o pedido da Anitta. Ela que é, eu a conheci em Itatiba. Ela coloca sua sogra, a Wanda Colete da Silva. E também a Marília Colete da Silva, Pise, que também estão fazendo tratamentos oncológicos. Que Deus abençoe. Nós colocamos todos estes na gota da misericórdia, pedindo que uma gota do sangue de Jesus recaia sobre você. Coloco aqui o meu amigo Décio. Coloco todas as pessoas que me pediram orações. E as pessoas que te pediram orações? Pense nelas agora. Põe a mão no seu coração e fala, Jesus, está aqui no meu coração o pedido de tanta gente. Pedido de pessoas que estão sofrendo, vivendo momentos difíceis. Eu quero colocar aqui uma jovem de 15 anos que foi atropelada hoje em Lorena. Pedindo a Deus que cuide, que restaure ela. Ela teve a sua perna atingida, colocando essa jovem também na gota da misericórdia. E pedindo que uma gota da misericórdia do Senhor recaia sobre você. Restabeleça a sua saúde. Dê eficácia ao tratamento para que você fique bem e possa proclamar as maravilhas do Senhor. Quero colocar, aproveitar também nessa hora da misericórdia, os pedidos que chegaram até nós aqui nesse momento. Pela saúde de Cecília Pereira Machado. Nós depositamos aqui na gota da misericórdia. Pela saúde de Margarida Gomes da Costa. Ela está assistindo. Um grande abraço para você. Eu sei que Deus derrame muita saúde na sua vida, minha filha. Pedem ao Deus da misericórdia, restabelecimento também da saúde de Carlos Roberto Duarte. Ele mandou uma foto aqui, ou alguém da família mandou uma foto. Nós recebemos essa foto. Dá para ver aí, né? Nós recebemos a foto e rezamos, colocamos a intenção do restabelecimento desse nosso irmão. Junto com eles, como a Adriana acabou de dizer, junto com cada um deles, nós queremos depositar aqui na gota da misericórdia todos os pedidos que chegaram pelo Instagram, arroba tvcansaonova.com, arroba cansaonova.com. Os meus, né, das minhas redes sociais, arroba padre evandrocn, as caixinhas de oração espalhadas aqui por cada uma, cada uma capela dessa chácara, dos lugares próprios para depositarem as orações, as intenções. Nós clamamos a Deus na hora da misericórdia por todos esses nossos irmãos. Lá no seu Instagram também, deve ter muito pedido de oração. Qual que é o seu Instagram, Adriana? É a Adriana Pereira Senne, Adriana Pereira Senne. Pode deixar seu pedido de oração lá, porque eu sempre quando eu rezo, eu falo, eu me comprometo de rezar com todas as pessoas que pedem orações por mim. E eu rezo, viu gente, quatro e meia da manhã já estou eu rezando, todo dia. Verdade, verdade. Minha gente, nós vamos já já meditar, né? O número que nós vamos meditar, Adriana, é o número 1411. Para você e para cada um de nós, o número 1411. E esse número é importante, porque hoje nós vamos, muitas pessoas na igreja vão iniciar a novena de Pentecostes. Começa hoje a novena de Pentecostes. Então, talvez, o impulso para se preparar muito bem para Pentecostes, a solenidade que nós vamos celebrar no dia 19, seja realmente isso. Se colocar embaixo da misericórdia de Deus. Sabendo que essa misericórdia derrama nos nossos corações tudo aquilo que é fonte do Espírito Santo. Padre Evandro, é o número 1411. Eu queria lembrar aqui uma coisa muito importante. Todo mundo fala, ah, é o Padre Jonas. Padre Jonas, para mim, é como um pai espiritual. E ele deixou um legado para a gente, que é o Carisma Canção Nova. Mas quem era o Padre Jonas? Era o homem da Palavra e do Espírito. Muita gente confundia o nome do Padre Jonas Abib como o Padre Jonas da Bíblia. E ele dizia, eu quero ser o Mr. Pentecostes. Quer dizer, o Senhor do Pentecostes, o Senhor do Espírito Santo. Empatizar todo mundo do Espírito Santo. Então, a nossa vida, se queremos seguir os bons exemplos que nos são deixados, Seguir o exemplo do Padre Jonas, Bíblia e Espírito Santo. Vamos nos preparar e fazer juntos essa novena de Pentecostes? Inclusive no CN Plus, nós vamos começando essa semana, hoje, com a Luzia Santiago, um seminário de vida no Espírito Santo. Isso mesmo. Uma preparação para o Pentecostes. Vale a pena. João Paulo II vai nos lembrando, né? Duas asas nos levam a Deus. A fé e a razão. Fé, está cheio de fé no seu coração, tenho certeza. A razão, através do conhecimento da Palavra de Deus, daquilo que Deus deixou para nós. Mas voltando para o diário de Santa Faustina. Santa Faustina hoje nos lembra sobre o Espírito Santo. No número 1411 está escrito assim. Continua o diário. Ó Espírito Divino, Espírito de amor e misericórdia, que derramas em meu coração o bálsamo da confiança. A tua graça confirma no bem a minha alma, dando-lhe uma força invencível, a perseverança. Ó Espírito Divino, Espírito de paz e alegria, que fortificais o meu coração sedento e derramas nele a fonte viva do amor divino. E o tornas intrépido para a luta. Ó Divino Espírito, dileto hóspede da minha alma. Desejo da minha parte, ser-te fiel, tanto nos dias de alegria, como nos dias de tormentos. Desejo sempre viver na tua presença, Espírito Divino. Por fim, ó Espírito Divino, que atravessas todo o meu ser e me fazes conhecer a tua vida divina. Trina e me inicias a tua essência divina. Sim, unida contigo, viverei a vida eterna. Santa Faustina vai nos lembrando, através desse número, que nós temos a possibilidade de viver em Deus. E o que é viver em Deus? É trazer para o nosso coração a certeza de que a luz do Espírito está em nós. Que a misericórdia de Deus vai trazendo esse bálsamo de confiança. Que através desse mesmo Espírito, o Espírito Divino, a paz e a alegria brotam de um coração que recebe do próprio Deus esse amor. Talvez nos momentos mais difíceis de luta, de desespero, de momentos difíceis, é lembrar que nós temos esse hóspede, hóspede da alma. E mais ainda, que com ele nós podemos viver uma vida nova, uma vida no Espírito, uma vida na essência divina. Hoje, meditando sobre esse número, 1411, nós queremos trazer para o nosso coração a certeza de que nós não estamos sozinhos. Nunca estaremos sozinhos se estamos com Deus. E quando estamos com Deus, e quando Deus faz parte do nosso coração, aí sim. A gente pode respirar bem fundo, mesmo diante das dificuldades, e ter a certeza, o Espírito de Deus está conosco. Que lindo, padre. E Santa Faustina é uma poeta, né? Faz esses versos maravilhosos, maravilhosos, que nos ajudam a compreender uma vida cheia do Espírito. Como é que o Espírito Santo é o nosso doce hóspede da alma, né? É bonito escutar isso, né, Adriana? É lindo. Eu quero aqui, antes da gente rezar o terço, rezar em ação de graças pela menininha, pequenininha ainda, a Zoe, lá de São José dos Campos. A sua avó, que acompanha muito a Canção Nova, frequenta a Canção Nova, a casa da Canção Nova em São José dos Campos. Sua netinha esteve, assim, em estado gravíssimo no hospital. Nós aqui, muitas vezes, no nosso terço, rezamos pela Zoe, eu mesma rezei alguns dias pela Zoe, e hoje ela teve alta, mandou a foto dela saindo do hospital. Graças a Deus. Ela esteve, realmente, em estado gravíssimo, e não tinha uma boa melhora conforme o tratamento. Mas, graças a Deus, agora ela já está indo, já foi pra casa, né, já esteve alta. Pegue seu terço. Vamos juntos rezar? Vamos tomar a nossa posição de oração. Nada de rezar sentado, não te dorme, né? Eu, quando estou em casa, se eu rezar deitado, sentado, eu durmo. Vai ficar sentado, deitado? Quem precisa estar de repouso, ou que não pode, a saúde não permite, ficar em pé como um guerreiro em ordem de batalha, ou de joelhos como um penitente, fazendo um sacrifício a mais, em favor das almas do purgatório, dos pecadores, e em desagravo aos pecados cometidos contra Jesus e Maria, que cada vez aumentam mais pelo mundo. Iniciamos o nosso terço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. E neste último mistério, colocando todas as mamães, que este final de semana dá as mães, pedindo uma benção especial para todas as mães, que a misericórdia do Senhor as alcance. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nós queremos receber a bênção do Senhor sobre cada um de nós pedindo tudo isso que nós ouvimos nesse número de Santa Faustina 1411. Que o poder do alto venha sobre o divino Espírito Santo, que ele possa trazer confiança, conforto, alegria. Que ele possa trazer aos corações entendimento e todos os outros frutos desse mesmo Espírito. Dignável Senhor, Deus Todo-Poderoso, abençoar cada um dos filhos que acompanham esta hora, esse momento de oração. Assim também, abençoar água, teço, escapulário e todos os outros objetos apresentados. Dignável Senhor, abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eu tenho aqui um testemunho. A pessoa está aqui para celebrar seus 70 anos. Deixa eu ver o nome, cadê? Hoje, vim até aqui a Canção Nova, louvar a Deus e agradecer a Jesus Misericordioso pela saúde da minha netinha Elisa. Ela está com 2 anos e 10 meses. Assim que nasceu, teve complicações e precisou ficar internada na UTI neonatal. Foram 35 dias difíceis e angustiantes, mas na certeza que Jesus Misericordioso atenderia nossas preces. Quem é que escreveu esse testemunho? Não estou achando o nome. Cadê? A pessoa fica... Ah, está ali. Está ali. Parabéns. Deus abençoe. Ela diz assim, foram dias angustiantes na certeza que Jesus Misericordioso atenderia as nossas preces. Hoje ela está muito bem. É uma criança linda e amorosa. Creio que Jesus, em sua infinita misericórdia, tem lindos planos para a vida da minha neta e de toda a nossa família. Jesus, eu confio em vós. E ela veio aqui celebrar também seus 70 anos. Não colocou o nome. Esqueceu do nome. Louvado seja Deus. Quero também aqui louvar e bendizer a Deus pelos sócios da Canção Nova. Porque eu tenho acompanhado, Padre, várias pessoas que estão em hospitais, sendo... Ontem eu até partilhei aqui na palestra que eu fiz de manhã, na pregação da manhã, falando sobre as mães de UTI. Pessoas que estão, às vezes, passando um momento difícil em tratamento. E aí, ali, junto com a Canção Nova, vão encontrando forças para viver estes momentos desafiadores da vida. Então, eu queria louvar e bendizer a Deus, sabe por quem? Por cada sócio evangelizador que está aqui. Eu queria que os sócios evangelizadores ficassem em pé. Cadê você que é sócio da Canção Nova? Vamos bater palma para eles? Muito bem. Essas pessoas, elas sustentam esta evangelização. Se o sinal da TV Canção Nova chega até a tua casa, se a internet está lá, olha, no celular do seu filho, está lá no tablet, no computador, é porque estes sócios estão ajudando ao sinal da TV Canção Nova. Para apagar essa conta de luz aqui, olha, que sem luz não tem televisão, sem essa câmera não tem televisão. E você, sócio? Você é que faz com que tudo isso possa chegar nos hospitais, nos presídios e onde quer que a pessoa esteja com o celular na mão, ela é alcançada pela graça de Deus, porque você, sócio, patrocina tudo isso. E eu queria dizer a você que é sócio evangelizador do Clube da Evangelização e você também que ainda não é sócio, quero convidar você a ser sócio. Quem está aqui no rincão é facinho, é aqui do lado, só seguir aqui do lado, já está no Clube da Evangelização. Você se tornar um sócio evangelizador. Doe todos os meses uma pequena quantia, já é o suficiente para ajudar a Canção Nova. E nós estamos com uma ação muito especial para você, você que já é sócio e para você que não é sócio. Você vai receber em sua casa uma medalha de São Bento. Essa aqui é a medalha das duas cruzes. O outro lado da cruz é a medalha de São Bento, só uma face é da medalha de São Bento. A outra é a cruz que a Canção Nova colocou. Porém, a medalha de São Bento é uma medalha muito maravilhosa, milagrosa. Para fazer parte dessa ação é muito simples. Você que é um sócio por cartão de crédito ou débito automático, basta aumentar a sua contribuição em pelo menos R$ 5,00. A gente não está pedindo muito. Pelo menos R$ 5,00. R$ 5,00 ou mais. E você já vai ganhar de presente a medalha de São Bento. E se você é um sócio por outra forma de contribuição, basta trocar o seu método de contribuição para cartão de crédito ou débito automático. Você também vai ganhar a medalha de São Bento. E se você não é sócio, basta se cadastrar conosco por cartão de crédito ou débito automático. E você vai participar dessa promoção e vai receber de presente na sua casa a medalha de São Bento, que é uma medalha belíssima. E eu tenho a minha de São Bento. Eu devia ter vindo com ela hoje. Hoje eu vim com a das Duas Cruzes, mas eu tenho a minha de São Bento, que é muito bonita. É isso mesmo. E desse jeito você ajuda, como a Adriana falou, ajuda a Canção Nova a continuar evangelizando. E um lema de São Bento era, ora et labora, reza e trabalha. A Canção Nova pede a você, você reza conosco? Nos ajude a manter essa evangelização no ar. Trabalhe conosco também, né? Adriana, quero mandar um grande abraço para uma jornalista aqui da TV Canção Nova, o jornal Canção Nova, que trabalha ali na nossa reportagem. Ela corrige os textos, né? E ela está saindo de licença maternidade. Fernanda Ribeiro, grande abraço para você. Estou saindo aqui, estou correndo para lá, para a gente continuar os trabalhos. Já te encontro aí, Fernanda. Grande abraço. Eu quero mandar um abraço também para a Jéssica, que é a nossa jornalista de web. Temos rezado para você, Jéssica. Pelo Francisco. Seu filho Francisco. E eu quero agradecer a jornalista Aline, lá de São Paulo, que é ela que trouxe o pedido desta mãe que ela encontrou no GRAAC hoje, quando ela estava fazendo. A Aline Mércio é a nossa jornalista. Nós somos jornalistas, né, padre? Eu, senhor. Mas ser jornalista não é ser jornalista, né? Nós somos mais que isso. Nós somos missionários. Antes de ser jornalistas, nosso primeiro chamado é sermos missionários. Estamos trabalhando, mas estamos em missão. Que coisa bonita, né, padre? Graças a Deus. E as caravanas, padre? Cadê? As caravanas hoje a gente vai... Tem caravana? Vai deixar para o próximo, porque a gente não é... Não, mas tem gente de Pernambuco, vem de longe. Tem, tem gente. Da onde mais? Do Rio de Janeiro. Acabou de chegar aqui, Eliana. Porto Alegre chegou? Olha lá, caravana. 92 pessoas. Essa palavrinha aqui eu não estou entendendo. Camboriú, Santa Catarina. Santa Catarina. Pode ficar de pé, minha gente. Caravana do apostolado da oração de Pati de Alferes, Rio de Janeiro. Cadê esse povo do Rio de Janeiro? Bem-vindos. Ô Maria de Raposo, Rio de Janeiro. Bem-vindos, bem-vindos todos. Lógico que tem uma multidão junto conosco rezando, né? Tem muita gente rezando agora e nós queremos, com a graça de Deus, acolher você que veio, mas de uma forma especial, muito especial, você que reza conosco e acompanha esse programa, esse texto da misericórdia. Quero convidar todo mundo aqui, ficar de pé e dizer um lindo Viva Jesus. Aquele um que você guardou para quando você vinha aqui na Canção Nova, não é não? Lá em casa você ficava ensaiando. Você de casa, vamos juntos? Um, dois, três e... Viva Jesus! Viva! Viva! Viva!